Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com cenas interessantíssimas que eu irei compartilhar aqui com vocês, num dia também que aconteceram muitas situações que beram o surrealismo e o mal-caratismo aqui no nosso país. Conversarei com vocês também sobre revelações sobre as possíveis estratégias de defesa que os advogados do ex-presidente da República devem estar imaginando, não para negar os crimes, porque os crimes já estão materializados, mas para tentar uma redução de penas. Só que as penas são bastante cabeludas. Será que elas terão a força de retirar a figura do ex-presidente da República da reta de uma cela, da reta de uma cadeia? Pois bem, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a figurar ali no topo da premiação do Ibeste, que é a premiação que escolhe aí, que seleciona os canais mais influentes nas redes. E o nosso está bem colocado aqui, estamos em primeiro lugar. Todos os dias aqui a gente está figurando, eu vou colocar o link para vocês continuarem a prestigiar o nosso portal, porque pode se votar uma vez por dia. E todo mundo está fazendo isso, são as regras que a plataforma estabeleceu, então a gente se adequa às regras e dentro dessas regras a gente está sendo prestigiado por vocês aqui. Então vou deixar o link para a gente continuar seguindo, tá bom? Muito obrigado mesmo, de verdade, vocês estarem nessa campanha aqui, nessa parceria. Vamos começar aqui com as cenas surreais. Em primeiro lugar, gente, esse pessoal do bolsonarismo, eles deveriam fundar uma outra igreja, né, para sair recolhendo dízimos de todo mundo, porque eles cometeram tantos crimes, e como eu disse para vocês, a fila iria andar, e a fila está andando pegando o bolso, ou melhor, a bolsa de algumas criaturas, né. A senhora Carla Zambelli apareceu nas redes sociais para pedir dinheiro, porque essa gente gosta muito de dinheiro, né, eles gostam de cometer crimes, e gostam de pedir dinheiro para depois pagar as consequências dos crimes que praticam. Vamos acompanhar aqui, gente, porque vocês veem que os mitômanos, os mal-caratistas, os vigaristas, eles não têm gênero, né, eles podem vir de qualquer lugar. Vamos ver aqui, você vai tirar suas próprias conclusões, vamos ver que ela está pedindo para os seus seguidores. Tudo bem, boa noite, acabamos de chegar aqui do plenário da casa, e aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que está rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos, eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Só esse mês eu peguei um de R$39.000, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso. Um outro de R$15.000, que eu dividi em duas vezes. Um outro de R$5.300.000, e terminei de pagar um de R$6.000. Cada caso é um caso, mas um deles, para você ter uma ideia, é o dono da foto, do Borba Gata, essa foto rodou o WhatsApp toda, e eu não tinha como saber de quem era o direito autoral. Além disso, um processo do TSE de R$30.000, em que eu tenho mais outros 20 processos, de R$25.000 a R$30.000, e que provavelmente eu vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula em verdades. Um dos casos, por exemplo, que eu estou perdendo, esse de R$15.000, é aquele caso do TR do Rio de Janeiro, que era um carro que estava com o adesivo do Lula, eu perdi. Enfim, são vários casos, eu fiz essa vaquinha. Olha, se a senhora não cometeu crime, por que a senhora está sendo condenada? Coisa estranha, né? A justiça, nosso país, ela anda meio míope, né? Pois bem, condenando inocentes, né? Mas bem, isso para vocês verem, é uma coisa que está acontecendo aí na penumbra do bolsonarismo, que anda absolutamente calado em relação aos crimes todos que estão eclodindo. Não é por outra razão que o ex-presidente da República nunca mais fez live, né? Nunca mais apareceu, nunca mais se comunicou, nunca mais fez bravata, nunca mais foi a algum templo. Aliás, a senhora Michele, esposa 03, também nunca mais foi vista em algum templo, né? Pois bem, mas esse é um assunto, e hoje aconteceu no Brasil também, mais um encontro, uma audiência pública lá no Senado para falar dos juros. E aí o senhor Roberto Campos Neto, defendendo a política de juros, né? Gente, eu fico pensando o seguinte, eu gosto muito de fazer esse paralelo com as desigualdades sociais, com aquilo que aconteceu em séculos passados. O senhor Roberto Campos Neto, ele está fazendo um discurso hoje, que se ele estivesse na época da escravidão, ele diria o seguinte, olha, nós temos que manter os escravos escravizados, porque isso vai ser muito bom para eles no futuro. Eles têm que fazer um sacrifíciozinho agora, porque senão os escravos, filhos desses escravos, serão muito prejudicados. Então é melhor que eles suportem agora, é mais difícil, mas vai ser muito melhor para eles, né? E digo mais, a nossa análise sobre o que acontece nas senzalas, nas fazendas de engenho, se a lucratividade do senhor engenheiro está grande ou está pequeno, isso tudo é baseado em análises técnicas. Somos técnicos, porque a análise técnica vai ajudar muito os direitos humanos, porque nós estamos muito preocupados com os escravos, né? Gente, é transformar aquela época para hoje, que vocês vão ver que o discurso é exatamente esse. Ele está querendo convencer a nós, as classes sociais mais prejudicadas no nosso país, que a gente tem que suportar ainda mais espoliação, mais desemprego, menos futuro da nação, para justamente termos um futuro imaginário melhor, né? E aí eu estava vendo a audiência, fui vendo lá várias das pessoas falarem, foram convidados ali, o Armínio Fraga, né? E é isso que eu me deparo com a seguinte cena. O Rodrigo Maia, aí fui ver que o Rodrigo Maia está fazendo a vida hoje. Diretor-presidente da Confederação das Instituições Financeiras. Não é a beleza, o cara que foi presidente da Câmara Federal, né? Alguém que protegeu Bolsonaro, não tocou nem impeachment de Bolsonaro. Alguém que foi parceiro de Paulo Guedes. Pois bem, não buscou mais a reeleição, mas ganhou um presentinho, né? Diretor-presidente da Confederação das Instituições Financeiras. E foi falar lá, obviamente, defendendo, junto com o Roberto Campos Neto, os juros, o pessoal da FEBRABAN também defendendo os juros. E aí quando chega no setor produtivo, o presidente da Fiesp, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, da Indústria, todo mundo meteu a lenha na política de juros aqui no nosso país, que está travando a nação, né? Então, a gente tem que jogar mais luzes em cima dessa questão e ir para cima mesmo. Todas as redes sociais, todos os formadores de opinião, e o governo, né? O governo tem que ir para cima mesmo. O presidente Lula tem que jogar essa questão, porque isso vai acender debates sobre outras questões relacionadas à economia que a gente tem que popularizar, né? Pois bem, o ex-presidente da República que eu citei aqui para vocês provavelmente deve estar com seus advogados ali super encalacrados. Gente, não deve ter coisa pior para um advogado. É defender o indefensável, né? Saber que você está diante de uma criatura que tem um rosário de crimes e de comportamentos imorais, antissociais, antirrepublicanos, atos criminosos, que fica difícil você defender uma criatura. Eu acho que os advogados do Fernandinho Beramar, eles devem ter menos problemas do que os advogados de Bolsonaro, porque os advogados, nesse caso, têm que ter um cinismo profundo, né? O Bolsonaro está fora das redes sociais, como eu disse para vocês. Pelo menos no Twitter, há 12 dias ele não publica absolutamente nada. Está absolutamente sumido. Está cabendo a ele apenas assistir os filhos fazerem besteiras, né? E o Flávio Bolsonaro está fazendo a bravata, dizendo que na CPMI do 8 de janeiro quer convocar o Lula e quebrar o sigilo telefônico do Lula. Coisas que ele não poderá fazer. Ele devia saber disso. Aliás, ele sabe, né? Mas esse pessoal gosta de jogar para a torcida, né? O Lula não pode ser convocado para ir na CPMI, mas o pai dele, o Bolsonaro, pode, porque o pai já não é mais presidente da República. E o pai, indo sem imunidade, se confrontar com deputados e senadores, se ele se exacerbar, ele pode ser preso em flagrante ali, ou se algum crime for detectado, pode aparecer ali uma prisão em flagrante. Ele disse o seguinte, Flávio Bolsonaro quer convocar e quebrar sigilo de Lula. O senador diz ainda que o general Gonçalves Dias manteve integrante do GSI, da gestão Augusto Helena. E aí o André Janones disse o seguinte, eu quero convocar seu pai, quebrar o sigilo dele, descobrir se ele recebeu propina dos fabricantes do remédio, aquele remédio, e dos sauditas, e se essa propina ajudou a financiar comida e transporte para os golpistas. Mas, quero saber na sua viagem para o Catar, se você, além de curtir a Copa, as nossas custas, também ou joias como presente. E, de novo, se essa joia também ajudou a financiar o golpe. E aí vai indo, né? E, junto com esse movimento, agora de tarde aconteceu isso aqui, ó. Ministério Público Federal vê indícios de crime de Bolsonaro no caso da joia saudita. Gente, a coisa está muito enrolada porque a materialidade já está dada. Não adianta os porta-vozes do Bolsonaro dizer que apresentaram documentos depois, que tentaram fazer isso, tentaram fazer aquilo, porque o crime foi materializado, o flagrante foi descoberto. É como se a Receita Federal tivesse se deparado ali com o tráfico de drogas. Não tem justificativa. Qual a justificativa de alguma coisa ilegal? A diferença é que a droga se consome e os diamantes seriam embolsados. Se esses diamantes passam pela Receita Federal sem terem sido detectados, vocês acham mesmo que o Bolsonaro ia aparecer com essas joias? Olha, gente, olha só que distração. A minha comitiva passou com esse presentão aqui, eu não vi. Mas olha aqui para vocês aqui, ó. Estou mostrando para todos vocês. E aí, as justificativas são as mais cretinas, né? A defesa do Bolsonaro deve estar tentando aqui invocar o artigo 26 do Código Penal Brasileiro, que trata da imputabilidade penal. Acho que não dá para ver, né? Vamos ver aqui rapidinho. Que diz o seguinte, Artigo 26, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução da pena. Essa deve ser a linha que eles devem estar adotando. Só que o artigo 61 do Código Penal diz que alguma embriaguez pré-ordenada, algum medicamento pré-ordenado que a pessoa use e depois venha cometer o crime, isso serve, inclusive, como uma agravante. Então, eles irem por essa linha e eles podem comprometer ainda mais a vida do Bolsonaro. Os crimes já estão materializados. E vai ser difícil, né? Diria até impossível escapar de uma condenação. Agora, que tipo de condenação será essa que a gente vai cobrar mais à frente? O mentor espiritual constitucional do Bolsonaro parou de falar nele, está falando só de Alexandre de Moraes, está preocupado agora com o projeto de lei que está no Congresso Nacional, que vai diminuir a possibilidade de cometimento de crimes através da internet, então está lá pulando para cima e para baixo, né? Enfim. E aí, eu listrei para vocês hoje mais cedo, dentro desse mundo cão, uma coisa que foi absolutamente irrisível, que foi a justificativa que um dos porta-vozes do Bolsonaro deu para que as joias não sejam compreendidas como um produto de crime. Ele veio com essa aí que a joia foi para a cozinha da dona Michele. Se você não viu, vou repetir agora. Vamos lá. Perfeito. Por ofício, toda a catalogação, o GADH, Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, e foi para o acervo privado do presidente da República. Por fim do mandato, referindo pacote, referindo presente, kit masculino, foi encaminhado do GADH à residência do presidente da República, que era o Palácio do Alvorada. Foi recebido, de fato, por um funcionário e ficou exposto, ficou na cozinha do Palácio. Essa é a cronologia dos fatos. Pior que o cara fala com a maior firmeza, né? As joias todas que vieram ilegalmente, que entraram no Brasil, sem pagar imposto, sem nada, ficaram na cozinha da dona Michele. Enfim, está tudo certo, todo mundo vai engolir essa, né? Pois bem, hoje está rodando aí pelas redes também o comportamento absolutamente absurdo do senador Girão, que tentou entregar lá uma miniatura de feto para o ministro Silvio Almeida na audiência pública no Senado Federal. Mas a ideia não foi dele só, não, tá? Quem bolou essa ideia foi a senhora Damares aí, que estava ali como senadora, inclusive estava com a roupa vermelha, né? Interessante isso. E ela disse o seguinte aqui sobre essa questão envolvendo direitos humanos, de crianças, de anicéfalos e de coisas de fetos, enfim. E ela mandou essa aqui. E o Brasil se retira do consenso. Eu peço muito que o senhor analise o trabalho do Consenso de Genebra os verdadeiros motivos da criação do consenso e o senhor faça uma revisão da decisão que o governo Lula fez de retirar o Brasil. Nesse sentido, eu queria muito, ministro Silvio, que o senhor recebesse de mim e do senador Girão um presentinho. A gente vai entregar para o senhor com muito carinho, porque às vezes as pessoas não entendem o que nós estamos... Ela vai entregar com muito carinho, um presentinho para o ministro de Direitos Humanos. Nós não estamos querendo apenas que a criança viva tenha direitos garantidos, mas a criança por nascer. Eu vou deixar com o senhor um bebezinho de 12 semanas, se o senhor puder levar com carinho e a gente entender... Gente, é uma coisa de gente criminosa ao extremo. Já não chega o que ela fez com aquela história da Ilha de Marajó, de inventar aquela história, crianças estavam sendo sequestradas, dente arrancado, aquela coisa medonhenta. E o Girão foi fazer o papel de trouxa nessa história, porque ele tomou a escovada do ministro Silvio Almeida. Ele se prestou esse papel, a assessora dele vai lá para filmar, para fazer uma imagem para a rede social. O que aconteceu foi isso aqui. que foi a dignidade humana e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. O Dr. Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer... Eu me recuto a receber isso. Eu me recuto a receber isso. Em nome da minha filha, não me recebeu. Isso é um escárnio. Senador, não me recebeu. Eu peço a... Senador, eu falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de problema. Eu sou um homem sério. E acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito. Gente, foi uma situação de uma humilhação extrema, isso que a gente viu. No final da história, o Silvio Almeida deu uma sapatada na Damaris Alves. Vamos lá. Vou tentar responder a maioria das perguntas, ou pelo menos abarcar todos os temas que aqui foram colocados. Começo pela senadora Damaris. Senadora Damaris, o senhor falou em compaixão. Esse é um sentimento que também quero nutrir pelas pessoas. Por todas elas, não importa o que elas façam. Eu quero também ter compaixão pela senhora. É um exercício que eu faço todos os dias, quando adentro o ministério, mas que a compaixão não seja sinônimo de impunidade. Gente, o recado foi dado. Compaixão não é sinônimo de impunidade. E com essa fala do ministro Silvio, eu também encerro o nosso encontro de hoje. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau. Tchau.